Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, paralisação do Campeonato Brasileiro, basicamente, 15 dias sem jogo do nosso Furacão, último jogo contra o Danube, o próximo jogo contra o Ameliano, e aí sim a gente enfrenta a equipe do Flamengo nesse retorno do Campeonato Brasileiro, e nessa janela eu acho que é um momento de muita reflexão, né? Mais cedo, por exemplo, a gente já refletiu sobre o que representa até agora e qual foi o grande impacto até agora do trabalho do técnico Cuca, fica a sugestão para vocês consumirem esse conteúdo, indico de verdade, achei que ficou um vídeo bem legal, e agora a gente vai falar sobre janela, uma janela de meio do ano que é muito importante em vários aspectos, uma janela de meio do ano que é importante em relação a reforçar o grupo em um ano que se espera grandes conquistas e que reforços são claramente necessários para que esse elenco consiga ser ainda mais competitivo, uma janela muito importante para você atender os pedidos do técnico Cuca em relação a uma equipe que tenha ainda mais a cara dele e as críticas sobre um possível elenco desequilibrado, elas não sejam perpetuadas até o fim da temporada, uma janela muito importante para você entender quanto e quais jogadores do próprio time vão ser cobiçados, por exemplo, o goleiro Bento, o volante Eric, o volante Christian, que também é um jogador que recentemente recebeu procura de vários clubes, então, nesse momento, entender a janela de meio do ano do Atlético acho que vai ser muito importante para a nossa reflexão, vai ser muito importante para o nosso papo aqui. Vou pedir para você deixar o like e vou lembrar vocês, obviamente, que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos e eu conto muito com vocês para que a gente tenha o máximo de pessoas aqui indo lá na KTO utilizando o código 3 pontos, é 3 numeral pontos, muito fácil, e você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, é importante lembrar isso, e você ainda me ajuda mostrando para o meu patrão que vale a pena patrocinar o canal. Você consegue dar essa moral? Convidar vocês também para se inscreverem no grupo de membros, tá? Ajuda bastante a galera que acaba adentrando no nosso plano de membros, você entra no nosso grupo de WhatsApp, resenha como solta, e você tem contato, informações em primeira mão e tudo mais. Vamos falar sobre janela, cara? Que eu acho que é uma janela que uma palavrinha é muito importante. protagonistas. Por quê? Porque o torcedor do Atlético, eu acho que toda janela, ele quer protagonismo, né? Ele quer aquele jogador que chega, ele quer aquele jogador que impacta, ele quer aquele jogador que vai sair em todos os sites esportivos, e é normal. O torcedor, ele tem direito de querer essa grife. E eu quero lembrar vocês da janela de medo do ano de 2022. A gente tinha acabado de fazer uma das janelas mais caras da história do Clube Atlético Paranaense, trazendo Canóbio, trazendo Coelho, trazendo o próprio Vitor Roque, e existia ainda um desejo muito grande que a gente trouxesse alguém de peso, era para ser o Marlos, mas no final das contas, por questões físicas, o Marlos não conseguia responder. E meio que do nada o Fernandinho, mesmo com muita gente já esperando esse acerto, meio que do meio do nada o Fernandinho, ele é anunciado como o grande reforço da temporada do Atlético, uma temporada que o Atlético cresce e chega na final da Libertadores, então você tem um impacto muito grande ali dessa grande contratação, e para o torcedor foi um desejo realizado, podemos dizer assim, porque o torcedor do Atlético, mesmo com os títulos recentes, de 21, de 18, de 19, ele tinha expectativa sempre que um grande nome chegasse, e eu acho que novamente essa expectativa está muito grande, que um grande nome chegue, que um grande nome de impacto reforce o time do Atlético para a próxima temporada, até porque, assim, as últimas notícias mostraram ao torcedor do Atlético que o Atlético tem toda a capacidade financeira de trazer um nome desse. As notícias do maior superávit da história, um dos maiores superávites do futebol brasileiro, só criaram no torcedor do Atlético uma expectativa maior que grandes contratações podem chegar. Aí você tem dois caminhos, né? Você tem o caminho de projeto do clube, e a gente sabe que o projeto do clube sempre foi muito fiel a essa ideia de não gastar muito, mas gastar certo, e você tem também a necessidade do Atlético sempre qualificando o grupo, sempre aumentando o investimento, algo que acontece, tá, minha rapaziada? É importante deixar isso muito claro. Muita gente fala, ah, o Atlético, valores assustam e tudo mais, é um time que a cada temporada, a cada janela aumenta o grau de investimento, faz contratações significativas, e nessa temporada foram mais de 80 milhões em reforço, então o que a gente pode esperar da próxima janela? Eu acho que a gente nunca vai abandonar esse DNA do clube de buscar jovens jogadores, eu acho que a gente nunca vai abandonar esse DNA do clube de ser um clube revelador, de ser um clube que busca talento aonde os outros não enxergam. Foi assim que o Atlético montou o time campeão brasileiro, foi assim que o Atlético montou o time bicampeão da Copa Sul-Americana, foi assim que o Atlético montou o time campeão da Copa do Brasil. faz parte do DNA do clube, faz parte do que é o Atlético Paranaense. O Atlético, eu acho que ele pode ter todo o dinheiro do mundo que ele vai continuar tentando ir para esse mesmo caminho, descobrir talento onde ninguém mais vê, desenvolver esse talento, lapidar esse talento, para que esse talento te dê um retorno tanto técnico quanto um retorno financeiro. E acho que, por exemplo, é o caso da primeira especulação de mercado que aparece para a sequência aí que a gente tem, que é a negociação do John John. O John John, ele não chega por ser um jogador multicampeão pelo Palmeiras. O John John chega por ser um jogador em que o clube entende que pode desenvolver, que pode lapidar, que pode tirar a melhor versão possível do John John. Então, acho que isso precisa ficar muito claro. Ah, Thiago, isso impede que o clube vá atrás de protagonistas? Eu acho que não impede, mas se impede, não deveria. Eu acho que o Atlético, ele tem dever de continuar respeitando esse DNA revelador do clube. Mas eu acho que o Atlético, ele também tem um dever muito claro que é o seguinte, aumentar o nível da equipe. A gente não quer que o Atlético saia contratando o Dudu Rony e qualquer outro jogador de nome que surja com o pedido da torcida através das redes sociais. Mas pelo menos uma peça de peso faz a diferença. Assim, eu acho que o nosso vestiário já tem muita gente relevante. A gente tem um goleiro de seleção brasileira, a gente tem um volante como o Fernandinho, que é o maior brasileiro da história da Premier League. A gente tem jogadores com uma história muito grande dentro do clube. Thiago Heleno, Nicão, Pablo. Mas eu acho que você ter mais um jogador de hierarquia, você ter mais um jogador de peso, ainda mais para as fases decisivas de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, reta final de campeonato brasileiro é fundamental. E eu nem vou falar de jogador que chama responsabilidade. Mas eu acho que um jogador de peso que potencialize quem está do lado dele. Um jogador de peso que olhe para tantos jovens de qualidade que o Atlético tem. Isa Pele, Canóbio, o próprio Cuejo, Eric, Christian, Esquivel, Fernando, e seja o cara para potencializar todos ali. E, óbvio, naturalmente também cumprir o seu papel. Porque eu acho que é isso que o Fernandinho faz. O Fernandinho, quando precisa crescer, como foi quando o Palmeiras cresce. Mas mais do que isso, o Fernandinho faz parte do desenvolvimento do time do Atlético, o Fernandinho faz parte desse coletivo do time do Atlético. Então, para mim, eu vou te dizer qual é a grande referência técnica que a gente tem hoje no futebol brasileiro. O Hulk. Hulk do Atlético Mineiro, que já foi um grande protagonista solo. Mas eu acho que a melhor versão do Hulk é quando ele traz o Zaratio para o jogo. Quando ele traz o Paulinho para o jogo. Quando ele trazia o Keno para o jogo. O Hulk tem números brilhantes de gols, mas no final das contas, o que o Hulk gera de jogo, o que o Hulk transforma o Galo no time melhor, eu acho que é assim que a gente comprova o protagonismo do Hulk. É assim que a gente comprova o protagonismo do De Arrascaeta. Sabe? Transformando o Flamengo no time melhor. É assim que a gente comprova o protagonismo do Lucas Moura. Transformando o São Paulo no time melhor. Porque esses caras, eles não vão poder decidir sempre. Mas se eles, assim, se chegam desses caras, eu potencializo o Canob e permite que o Canob decida num momento, excelente. Se chegam desses caras e permite que o Zappelli decida num momento, que o Esquivel decida num momento, excelente. Porque, volto a dizer, nenhum protagonista decide sempre. Absolutamente nenhum protagonista decide sempre. Eu acho que o torcedor, ele tem que entender isso. A cobrança para o jogador que vai chegar e a cobrança para o jogador que já está aqui, ela precisa ser condizente ao que ele pode te entregar. Então, assim, quando o Atlético for no mercado e buscar esse protagonismo, e se eu pudesse dar um palpite, o Atlético vai buscar um ponta protagonista, ele precisa pensar no impacto coletivo e, naturalmente, na resposta individual que esse jogador vai dar. Então, assim, Thiago, sugira nomes para serem protagonistas do Atlético. Nesse momento, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não tenho um nome específico porque eu não gosto nem de criar essa expectativa no torcedor de um nome específico. Mas eu acho que existe um padrão que o futebol brasileiro vem conseguindo atingir nas últimas temporadas e um padrão que eu acho muito eficiente de jogadores com boa trajetória no futebol europeu, de jogadores com uma boa carreira e que conseguiram construir bastante coisa lá fora e que, naturalmente, pela diferença técnica, impactaria o futebol brasileiro também. Então, o perfil, por exemplo, de Quinho Soares, um jogador que chegou e teve um impacto muito grande no Botafogo, o Felipe Anderson, que o Palmeiras traz agora, um jogador que chegou e eu tenho certeza que vai ser uma peça fundamental para esse Palmeiras e tantos outros que eu acho que contribuem para a formação do futebol brasileiro, para o Paulinho, vindo do Leverkilsen, não era tão experiente, era mais jovem, mas, assim, mostra como existe esse gap, sabe? Eu acho que o Atlético atinge esse mercado de 30, 32 anos de jogadores experientes, jogadores com muita bagagem e tecnicamente muito prontos. Porque eu acho que talvez seja esse o grande termo, essa a grande palavra, né? Tecnicamente prontos. O Atlético precisa de jogador pronto. A torcida do Atlético que é jogador pronto. O técnico Kuka que é jogador pronto. Então, assim, se eu sugerisse o Mário Júnior, o Mauro Júnior do PSV, acho que seria um grande reforço, mas não teria essa magnitude de jogador pronto. Então, tentar buscar um jogador com história, tentar buscar um jogador que já viveu muita coisa no futebol, talvez através de mercados alternativos, mercado árabe, mercado japonês, tem muita gente lá, é procurar, é mostrar também essa força do departamento de mercado do clube, né? Encabeçada pelo André Mazzucco. O André Mazzucco vai ser uma peça fundamental nessa montagem final de elenco, né? Porque a partir dessa janela não tem o que fazer, vai ser esse o nosso elenco pra frente e um sentimento que dá ainda pra crescer, dá ainda pra melhorar. Com os jogadores que estão aqui, mas trazendo uma peça ou outra certa do pessoal que vem de fora, eu acho que vai ser muito expressivo pro Atlético tocar essa temporada final. O Atlético tem uma oportunidade com uma, duas, três peças de eslanchar isso, a minha equipe é ainda mais forte. Se a gente com o que tem tá batendo de frente com o Palmeiras, se a gente com o que tem tá batendo de frente com o Internacional, imagina com um jogadorzinho, o outro ali melhor. Puta merda. Tamo junto, heróis. A gente vai fazer um vídeo cinco protagonistas que o Atlético pode contratar. Beleza, pessoal? Tamo junto, valeu!